Canal Icehead Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pena porra Nos três anos que eu roubei a cena Fui o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Note, só uma forma de ganhar Desculpa, e por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Crius de ouro da cor do Bart Fumando em Marte Vejo a sua inveja verde no meu kart Lambou violeta, eu ando nela, Mario Kart Às vezes perco, mas quase sempre ganho, faz parte Bem-vindo à minha party, me dê gosto de areia Se essa vibe que elas querem É lá que eu vou trazer Bumbum batendo o blazer Não é mal que possa fazer Disseram calma e eu tô sem dó, tô sem dó, tô sem dó Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pena porra Nos três anos que eu roubei a cena Fui o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um Note, só uma forma de ganhar Desculpa, e por ser viciado em dinheiro E por fazer ter chorado Canal Icehead Três anos atrás eu tava no teu show Três anos depois nós tá fazendo um som Cozinhando hit, isso aqui é home group Pra fazer dinheiro acho que eu tenho dom Quando eu tô de nave sem ninguém na pista Melhor nem é na vista eu vou pro outro lugar Menor tonta fase que eu passei na vida E tudo que não tinha nós mandou buscar Carro, casa, tem roupa de grife Nem peça pro clipe nós tem que alugar Tem quem diga que nós nem é humilde Mas nem todo mundo nós tem que agradar Só quero que é meu sem tirar o de ninguém Meu bolso tem mais de cem, nota de sangue Isso aqui é comum E não fiz mais um, pago o que me deve Menor não muda de ação Cara, drama tipo quase que eu Virei lenda mano enquanto vivo Quem tentou pegar minha tropa na pista Viu que o trem não para, é no topo que eu vivo Não é flow, é um tiro Meu caô, não é contigo A vida é jogo tipo pique Pega tipo pique, grana tipo tá comigo Só quero que é meu sem tirar o de ninguém Meu bolso tem mais de cem, nota de sangue Isso aqui é comum E não fiz mais um, pago o que me deve Menor não muda de ação Zero ânimo pra ideia torta Nosso som batendo em pé na porta Faz três anos que eu roubei a cena Tua é o foco do problema Não é só mais um, corre só mais um, note Só uma forma de ganhar Desculpa aí por ser viciado em dinheiro E por fazer te chorar Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau